O PC de Oliveira se emociona no Sport TV ao comentar racismo com o Vini. Olá, Isaac. Boa tarde para você, Renata, Lédio, Lino, pessoal que está em casa. Acho que seria uma segunda-feira legal de fazer o Seleção para falar os aspectos positivos da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente estava com a nossa equipe tentando lembrar de lances importantes, polêmicos, no final de semana. Um ou outro detalhe, porque a arbitragem foi muito boa aqui no Brasil. Mas a minha presença aqui realmente é para falar de um assunto que esgota. É que esgota bastante, mas que é super necessário a gente falar. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira se emocionou ao falar sobre o episódio de racismo envolvendo Vinícius Júnior no jogo contra o Valência. Com voz embargada, PC Oliveira falou sobre o caso com o Vini Júnior. Com voz embargada, PC Oliveira falou sobre o caso com o Vini Júnior.